Bom dia, quinto ano. Hoje é dia 6 de setembro. Estamos aqui para a nossa aula de ética. E hoje nós vamos continuar o conteúdo que nós iniciamos na aula passada. Na aula passada nós falamos um pouco sobre as regiões atendidas pela fonte. E a gente viu que a África é o continente que é mais afetado pela fome, mas também não quer dizer que seja só na África que tem a fome não. Em outros lugares do mundo também tem, principalmente agora, por conta da pandemia. Muitas pessoas perderam a única fonte de renda que tinha. Algumas já não tinham fonte de renda mesmo, mas ainda faziam alguns serviços para poderem se desempenhar. Mas agora nem por isso, nem isso já sendo possível. Não é isso. Outro problema também que está aumentando mais a fome, vocês devem estar assistindo já os jornais antigamente. Está passando sempre a questão da inflação. A inflação é alta de preço em vários produtos. Um deles é a gasolina. Se a gasolina fica mais cara, tudo vai ficar mais caro. Por quê? As mercadorias elas dependem do transporte para poder serem levadas de um lugar para o outro. Outra coisa que nós estamos vendo também muito caro, muito caro, o gás de coluna. Que influencia a carne, o gás de coluna está falando ali, a questão da carne também. A carne está um absurdo o preço. Então, tem vários produtos. Então, está tudo ficando mais caro. Quando a gasolina aumenta, tudo aumenta. Por conta dessa questão do transporte e tudo. O gás, 110 reais, está por um lugar de uma semana. Não sei se vão aumentar mais, a tendência é aumentar, né? Então, tudo isso termina gerando mais problemas. Não é mais fácil. Na página 99, vocês têm o texto falando sobre Número de vítimas da fonte cai para menos de 800 milhões. A erradicação é o próximo objetivo. Lembrando, esse texto, ele foi adescrito antes da pandemia. Certo? Porque se a gente for analisar agora, nós vamos voltar aqui. Página 99. Então, nós temos aí. 72 países alcançaram o objetivo de desenvolvimento no milênio de reduzir para metade a percentagem de pessoas que sofrem de desnutrição fome. 27 de maio de 2015, Roma. O número de pessoas que passam fome no mundo caiu para 795 milhões. 216 milhões a menos que em 1990, 1992. Cerca de uma em cada nove mil, uma em cada nove pessoas. E acordo com a última edição do relatório no alto. Sobre a fome das maçãs do líder, o estado da insegurança alimentar do mundo. 2015. Em regiões, em desenvolvimento, a prevalência de desnutrição que mede a proporção de pessoas que não consomem alimentos suficientes para levarem uma vida a vida instalada. diminuiu 12,9% da população em relação aos 23,3%. Resultados há um quarto de séculos atrás. Um século atrás. Segundo o sofrimento publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento do Abrigo, da Infave e o Programa Alimentar Mundial, PANF. A maioria dos países monitorizados pela FAO, 72-1009, atingiram a meta dos objetivos do desenvolvimento do milênio e reduzir pela metade a incidência de desnutrição até 2015. Sendo que, como um tomo, as regiões em desenvolvimento não alcançaram o objetivo apenas por uma pequena marca. Este quase completo cumprimento das metas sobre a fome dos objetivos de desenvolvimento do milênio mostra-nos que podemos, de fato, eliminar o plazero da fome num deconto das novas vidas. Devemos ser a geração fomentense. Este objetivo deverá integrar-se em todas as intervenções públicas e no centro da nova agenda de desenvolvimento sustentável a ser estabelecida este ano. Disse o diretor-geral da FAO, José Graciano da Silva. Se queremos verdadeiramente criar um mundo livre da fome e da pobreza, então devemos tornar isso uma prioridade e investir nas zonas rurais dos países em desenvolvimento, onde vivem a maioria das pessoas mais pobres e que mais fome passam no mundo. Disse o presidente do Fira Camargo. Então, veja só. Quando ele fala nessa questão de desenvolver mais a questão do campo, ele está se referindo justamente aos agricultores. Por quê? Porque tem muitas pessoas que precisam plantar para elas mesmas poderem consumir, porque elas não têm condições de comprar comida mesmo. Então, elas mesmas produzirem seu alimento. Então, é o que a gente chama de agricultura de subsistência. Certo? Então, vocês vão colocar na página 5. Vocês têm algumas perguntas que são referentes ao texto. Aí tem assim. Agora, responda as perguntas abaixo. O que significa a sigla FAO? Então, essa é a letra A. Organização. Organização. Nações Unidas. Para a alimentação e a agricultura. Para a alimentação e a agricultura. Certo? Então, organização. Nações Unidas. Para a alimentação e a agricultura. Certo? Certo? Na letra B. Nós temos. Segundo a causa. Quais são as regiões mais atingidas pela sua? A gente viu que no mundo todo, até antes da pandemia, a região mais atingida era a África. Mas, se a gente for fazer o anotamento geral, a gente vai ver que tem que causar o link também as zonas rurais. Então, você vai colocar as zonas rurais dos países em desenvolvimento. Como, por exemplo, aqui no Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento. Ainda não é um país desenvolvido. Certo? É um país que precisa de muita coisa ainda. Para poder melhorar. Para poder investir. Certo? Então, vocês podem passar. Certo? Para poderem fazer na correção. Na letra C. Nós temos aqui. O que é o peixe que o suzer é como solução para o problema da fome. Então, você pode colocar. Devemos trabalhar. Devemos trabalhar para transformar. Aos nós. O que é? O que é? O que é? Amém. Amém. Então, devemos trabalhar para transformar nossas comunidades rurais para que proporcionem postos de trabalho dignos. Tem muitas pessoas que trabalham e fazem alguma coisa para poder ganhar dinheiro, mas infelizmente as condições de trabalho são precárias. Então, tem gente que se arrisca, não tem uma certa técnica para trabalhar, por exemplo, com uma máquina, não é treinado. Então, coloca muito a sua vida e a sua saúde em risco, certo? O oitavo é assim, observe a saúde abaixo, depois escreva o que você compreendeu sobre ela. A saúde geralmente é um texto que faz uma crítica a alguma coisa. Então, tem assim, o menino dizendo, eu tenho um iPhone e você, o outro, eu tenho um iPhone, né? Então, um aí ele já está se achando superior porque ele tem um iPhone, enquanto o outro está presente comigo, né? Tantas pessoas têm tantas coisas materiais e tem tanta gente que tem fome. Então, você vai dar a sua opinião a respeito dessa charge aí, tá certo? Então, é pessoal esse oitavo. O Gustavo deu uma resposta muito boa, né? Também. Então, é pessoal, vocês vão colocar, tá? Cada uma a sua resposta. E no nono, a gente vai escrever algumas atitudes que a gente pode ter para poder acabar com esse problema da fome, certo? Então, que outras atitudes você pensa que poderiam ajudar a acabar com a fome? Escrevas nos espaços abaixo. Uma delas, uma das principais, né? É a distribuição de renda igual. A gente sabe que aqui no Brasil tem uma grande desigualdade, né? Tem muitas pessoas que ganham muito e tem outras pessoas que não tem quase nada. Então, distribuição, distribuição de renda, luta, né? Porque não adianta a luta demais para o outro morrer. Geração de empregos, né? Geração de emprego. Outra coisa. Não desperdiçar o talismo é uma das principais coisas. Tem muitas pessoas que jogam comida fora por brincadeira. A gente vai nas feiras ver também a quantidade de frutas e verduras que são desperdiçadas. Então, não desperdiçar o alimento. Certo? Então, cada frase dessa você pode escrever um retângulo desse. Tá? Vamos esperar aqui para poder apagar. Outro coisa são bons. Se não sonhe, solitário. Dani, vamos lá pois, uma personne da fase de nadger다면�Porque. Essa questão da comunidade, companhia, solidária, política, social e ajuda se podem colocar empreendedores. Aqueles empresários têm mais condições, têm mais dinheiro do que outras pessoas da população, então podem colaborar para reduzir esse problema da fome também, certo? A página 111, vocês vão fazer um desenho, tem um trecho de uma música, então tem assim, com a música abaixo, vamos refletir um pouco mais sobre o tema. Eu louvei, eu quis tudo de bom para nós, foi que eu quis um mundo bem melhor, agora só falta para a gente, é fazer acontecer um lugar onde a gente vive em paz. E se você abrir seu coração e ouvir, vai saber que tem que acontecer e se concluir. A redenção tarda, mas há de pingar, a justiça. Tenho ainda na esperança, onde há desigualdade em a fome. Eu louvei, as crianças da minha terra não morram de fome. Então, vocês vão fazer um desenho para poder pintar, tá? As pessoas pintem esse desenho e façam para representar essa música, tá certo? E todo esse desenho pessoal. Então, hoje, a gente fica por aqui, tá certo? Mande a atividade pelo aplicador e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau. Tchau.